Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Agora eu vou falar para vocês sobre brácea, porque foi me solicitado. Brácea é uma planta que tem afinidade com as miutônias, com os oncídios, só que as bráceas, elas precisam um pouco mais de proteção da luminosidade solar. São plantas que geralmente têm um verde mais escuro, certo? E assim... Aqui... E assim sendo, elas precisam um pouco menos de luminosidade, elas precisam estar mais protegidas. Então essa brácea aqui, cloruleuca, se eu não me engano, está vindo haste floral. É uma brácea que adorou, cultive em cachepô. A pessoa que é tipo assim, onde que eu posso cultivar brácea? Você pode cultivar brácea em qualquer lugar, sendo que é uma planta que gosta de ficar com as raízes bem arejadas. Essa brácea aqui, está com esta haste aqui, que as flores já caíram. E ela está preparando para uma segunda floração. Brácea, ao contrário das miutônias e dos oncídios, não gosta muito de luminosidade. Vejam esse vaso aqui. Esse vaso de barro com essa torceira enorme é uma brácea também, certo? Então essa brácea aqui, vocês podem notar que o verde dela está mais claro, porque ela recebe um pouco mais de luz. Ela não está sofrendo, mas ela está desenvolvendo bem. Mas vocês podem perceber que quando elas recebem mais luminosidade, a folha dela fica clara. E brácea é de locais mais sombreados, mais escuros. Aqui essa brácea aqui, no vasinho plástico. Brácea caudata. Muitas bráceas não. A maioria das bráceas realmente são lá para o lado da Amazônia, o norte do Brasil. Então são plantas de clima quente. São quentes e chuvosos, gostam de água. Mas ao mesmo tempo elas precisam estar bem arejadas para florescer bem. Agora vocês têm um pouquinho de paciência que eu vou levar vocês do outro lado, lá na frente, no orquidário. Que eu vou mostrar um híbrido de brácea. Os híbridos envolvendo brácea são muito atraentes e muito desejados. Tem a brácea rex, que é um híbrido de brácea com brácea. Tem a miltácea, que é miltônia com brácea. E tem os híbridos mais complexos. Mas aqui, olha. Então essa daqui, essa miltácea, que é um híbrido. Vejam só. No vaso plástico, ok? Uma torceira maravilhosa. E com essa linda floração. A floração dela mesmo está se iniciando agora. Opa, deixa eu ver aqui. A floração dela está se iniciando agora. Então, ela vai encher de astros florais. Abriu essa primeira floração. Tem mais alguns cachos para abrirem. Então, gente, brácea é isso. É um cultivo mais protegido. Aqui tem um sombriche. Ainda tem um pé de jambo. Para dar uma quebrada na luminosidade. Aqui, olha. Essa outra brácea aqui nunca chipou. Olha o desenvolvimento. Sem contar que brácea também gosta de ser cultivadas em cascas, em placas de chaxim. Aí fica a seu critério a forma de cultivo. Seguindo as regras que elas não gostam muito de luminosidade. Igual os epidentos que ficam a pleno sol, dendóbrio. Pegando muita luminosidade da parte da manhã. As bráceas não gostam muito disso. Mas também não são difíceis de cultivar. Qualquer dúvida sobre bráceas e seus híbridos, vocês podem perguntar que eu respondo. Tá bom? Beijão.